Salve, salve pessoal, sou o Rogério Pinheiro, seu bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. Estamos começando agora mais um vlog direto de Orlando, aqui na Flórida. Hoje eu estou aqui naquela região da Sand Lake, próxima à International Drive. Vim trazer minha filha aqui no médico, aproveitei para gravar um vídeo aonde eu fiquei surpreso com a rapidez que esse processo do nosso cliente foi aprovado. Ele foi aprovado em três meses, três meses, não sei, três meses e quinze dias, três meses e vinte dias, não sei exatamente. Mas em três meses e não pagou o Prêmio Próximo. O Prêmio Próximo é quarenta e cinco dias, nós sabemos. Mas ele foi aprovado em três meses e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Porque normalmente a aprovação, ela acontece oito meses, dez meses, doze meses, um ano. E ele aprovou direto, sem RFS, sem nada, rapaziada. Eu vou falar agora para você. Então, antes eu quero pedir você se inscrever no canal, deixar o seu like e partiu direto para o vídeo. Então, essa notícia é o seguinte, olha só. Esse nosso cliente, eu vou fazer um vídeo com ele, estamos agendando, gravei a reação dele, eu vou postar a reação dele no nosso Instagram aí, quando a gente conversou sobre a aprovação. Afinal de contas, ele é o mais novo EB2NW aqui da RP Consultoria. E isso aconteceu hoje, hoje de manhã. E aí nós vamos gravar, nós vamos marcar aí um dia para que ele possa gravar. Na verdade, rapaziada, o pessoal não gosta muito de divulgar quando é aprovado. Eles não gostam muito. Alguns por questões, assim, de emprego, que ainda está trabalhando, né? O patrão fica sabendo que vai sair. Outros por causa da família. Outros, né? Que são mais privados. Mas a realidade é que eles não gostam muito de gravar. Então, estou convencendo ele. Mas a reação ele deixou eu postar. Mas o que mais me impressiona, rapaziada, que é o seguinte. Olha só, todo mundo que está fazendo o BCB2NW, o que eles querem? Eles querem agilidade. Aí eles pagam o Prêmio Process. 250 dólares a mais, além dos 700 que já tem que ser pago para o processo. Somando, dá 3.200 dólares. Para ter o Prêmio Process, para ter o resultado, sair no resultado em 45 dias. Porém, esse cliente, o que que aconteceu? Cara, foi como se fosse um Prêmio Process. Não teve RFE. Não teve nada que pudesse, como é que eu posso dizer, atrasar o processo dele, né? Então, dessa forma, o que que nós entendemos em si? Entendemos que ele, que o processo dele, cara, aconteceu, saiu numa velocidade inexplicável. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para falar para vocês. Você que pensa em vir para cá. Você que pensa em vir aqui para os Estados Unidos. achando que vai demorar um ano e meio, que é a nossa previsão, um ano e meio em média, né? Olha, você pode ser surpreendido, tá? Você pode ser surpreendido, assim como o Rafael foi. E foi aprovado em três meses e alguns dias, né? Então, por isso que eu digo para você, rapaziada, fé, tem que ter fé, tem que orar pelo oficial de imigração, tem que orar pelo seu processo, para que as coisas possam dar certo. Colocar Deus em primeiro lugar. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, cara, as coisas fluem na sua vida. Então, você precisa o quê? Acreditar. Então, vamos lá. Talvez ele estava ali, nem estava ligado agora, esperando, sei lá, vou começar a me preocupar com isso daqui uns seis meses, sete meses, oito meses. Mas não, saiu a aprovação dele. Isso é muito legal, muito legal. E nós da RP Consultoria ficamos muito felizes com isso, né? Porque, na verdade, ele é o cliente mais rápido que nós tivemos em relação a tempo de aprovação, né? Lógico que tem que tirar o Prêmio Process, porque Prêmio Process não conta, porque Prêmio Process você já paga um valor para isso. Então, é obrigação da USIS dar o resultado antes. Agora, cara, você pagar apenas 700 dólares, ser aprovado em três meses, olha, eu não vi nem na internet relato um tempo menor do que esse, nem na internet. Assim, de todos os casos que eu já ouvi, já ouvi muitas histórias de casos de pessoas que foram aprovadas quatro meses, cinco meses, já ouvi várias. Agora, três meses, cara, recorde de tempo, recorde de tempo sem RFE, sem nada aprovado direto, cara. E assim, muito feliz, muito feliz por ele, pela família dele. E graças a Deus, é mais um EB2NW que nós estamos trazendo para cá. E assim, vai vir para a Flórida. Falou que em janeiro vai vir aqui tomar um café com a gente agora, já para começar a olhar as coisas, começar a ver como é que as coisas serão, né? Afinal de contas, você começa já virar a chavinha, né? E ele, a ficha nem caiu ainda. A ficha nem caiu ainda. Mas, rapaziada, estou gravando esse vídeo para dizer para você, olha, A velocidade da sua aprovação, ela depende somente de Deus mesmo. Por quê? Porque três meses, três meses, né? Ele é engenheiro, para quem tenha dúvida aí, pô, ter um processo aprovado em três meses é muito rápido, gente. É muito rápido. Não deu nem tempo, assim, de, vamos dizer assim, né? De começar a planejar a sua vinda para os Estados Unidos e o cara já teve a sua aprovação. Vídeo rápido, rapaziada, era só para falar isso para vocês mesmos. Só para dizer que tempo recorde aí da RP Consultoria em três meses o processo foi aprovado de um engenheiro. Abraço, Rafael, abraço para toda a sua família. Que Deus te abençoe. Logo, logo vamos fazer um vídeo com ele aqui e vamos postar e vamos ouvir, né? O que que ele, o que que ele está sentindo, se a ficha já caiu, tudo, e vou mostrar tudo para vocês aqui no canal. Valeu, rapaziada. No mais, ó, se você ainda não segue a gente, segue aqui no canal. Instagram, Rogerinho Underline Pinheiro. E RP Consultoria, se você pensa em vir para os Estados Unidos, olha, procura a gente aí da RP Consultoria. Que nós vamos fazer, sabe o quê? Nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar aí, nós vamos fazer uma reunião com você e nós vamos, e nós vamos também dar todas as orientações sem te cobrar nada, ok? RP Consultoria, vamos conversar? Estamos à disposição. No mais, ó, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu, fui! Valeu, fui! Tchau, tchau! 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 Obrigado.